Você sabe o que é a tecnologia Bion? As peças Bion convertem o calor do corpo humano em raios infravermelhos longos que são emitidos de volta ao corpo, estimulando a microcirculação sanguínea. Basta vestir uma peça Bion que ela comece a interagir com o seu corpo. O que traz diversos benefícios como um rápido equilíbrio térmico, redução da fadiga muscular, rápida recuperação muscular e aumento da performance esportiva. Lembrando que para obter a redução da fadiga muscular e melhora da performance esportiva, recomenda-se utilizar a peça por 30 minutos antes da atividade esportiva. Para melhor recuperação muscular, recomenda-se utilizar a peça por no mínimo 6 horas diárias após a atividade. A tecnologia no DNA do fio garante que as propriedades especiais não saiam nas lavagens, proporcionando benefícios por toda a vida útil da peça. Uma inovação desenvolvida com o propósito de ajudar as pessoas a cuidarem do corpo com muito conforto e bem-estar. Bion. Tecnologia de vestir.